O mês de outubro foi o mais quente desde que o homem começou a registrar temperaturas de forma continuada, em 1880. A informação foi divulgada pela Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, indicando que os 10 primeiros meses de 2015 foram os mais quentes na superfície terrestre e marítima. Os espíritos não têm dúvidas quanto às alterações climáticas. Temos muitas evidências de que o clima está a mudar. As temperaturas sobem, há desgelos, os oceanos aquecem, o nível do mar sobe e estas observações não são um equívoco. E o futuro depende daquilo que os homens vão decidir fazer nos próximos anos. Penso que a cimeira do clima de Paris, a COP21, vai ser um evento absolutamente crucial. A Greenpeace receia o ceticismo de certas nações como a China e a Rússia e alerta para o aumento de emissões de gases que provocam efeito de estufa. No caso russo, o alerta está ligado às grandes empresas de energia. O principal problema está ligado à inércia e aos lobbies que vemos na tradicional indústria energética. Naturalmente, eles não partilham os fluxos financeiros, pretendem manter o status quo. E claro, nem as energias renováveis, nem a tecnologia de poupança de energia têm qualquer chance a curto prazo. As esperanças estão depositadas na cimeira do clima das Nações Unidas, que vai decorrer entre 30 de novembro e 11 de dezembro, em Paris.